Deu um clarão na encruzilhada e do clarão surgiu uma gargalhada Eu disse que deu, deu um clarão na encruzilhada e do clarão surgiu uma gargalhada Não era o sol, nem era a lua, o que brilhava era o resto de trancar ruas Não era o sol, nem era a lua, o que brilhava era o resto de trancar ruas Eu disse que deu, deu um clarão na encruzilhada e do clarão surgiu uma gargalhada Eu disse que deu, deu um clarão na encruzilhada e do clarão surgiu uma gargalhada Não era o sol, nem era a lua, o que brilhava era o resto de trancar ruas Não era o sol, nem era a lua, o que brilhava era o resto de trancar ruas Eu disse que deu, deu um clarão na encruzilhada e do clarão surgiu uma gargalhada Eu disse que deu, deu um clarão na encruzilhada e do clarão surgiu uma gargalhada Não era o sol, nem era a lua, o que brilhava era o resto de trancar ruas Não era o sol, nem era a lua, o que brilhava era o resto de trancar ruas Eu disse que deu, deu um clarão na encruzilhada e do clarão surgiu uma gargalhada Eu disse que deu, deu um clarão na encruzilhada e do clarão surgiu uma gargalhada Não era o sol, nem era a lua, o que brilhava era o resto de trancar ruas Não era o sol, nem era a lua, o que brilhava era o resto de trancar ruas O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão E à meia-noite o barro já entrou Seu trancar ruas que é dono da gira Oi, corre, gira, Diogo mandou Seu trancar ruas que é dono da gira Oi, corre, gira, Diogo mandou O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão Deu meia-noite o barro já entrou Seu trancar ruas que é dono da gira Oi, corre, gira, Diogo mandou Seu trancar ruas que é dono da gira Oi, corre, gira, Diogo mandou O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão Deu meia-noite o barro já entrou Seu trancar ruas que é dono da gira Oi, corre, gira, Diogo mandou Seu trancar ruas que é dono da gira Oi, corre, gira, Diogo mandou O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão Deu meia-noite o barro já entrou Seu trancar ruas que é dono da gira Oi, corre, gira, Diogo mandou Seu trancar ruas que é dono da gira Oi, corre, gira, Diogo mandou O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão Vai lá no eixo Eu meia-noite o barro já entrou Seu trancar ruas que é dono da gira Sarava seu trancar ruas Eu vi um homem na porteira santa Ele trabalhava pensando demanda Eu vi um homem na porteira santa Ele trabalhava pensando demanda Não entendi O homem que ia da vaca calhada E ainda era meio-dia Não entendi O homem que ia da vaca calhada E ainda era meio-dia Ele então veio em minha direção Ele me disse, moço, sou seu pardião Com minha capa lhe dou toda a proteção Porque sou das almas Essa é minha missão Com minha capa lhe dou toda a proteção Porque sou das almas Essa é minha missão Com meu tridente sustento a tua vida Por ti trabalho de noite ou de dia Não tenhas medo porque sou seu camarada E a quem lhe perguntar Sou trancar ruas das almas Não tenhas medo porque sou seu camarada E a quem lhe perguntar Sou trancar ruas das almas Eu vi um homem na porteira santa Ele trabalhava pensando demanda Eu vi um homem na porteira santa Ele trabalhava pensando demanda Não entendi O homem que ia da vaca calhada E ainda era meio-dia Não entendi O homem que ia da vaca calhada E ainda era meio-dia Ele então veio em minha direção Ele me disse, moço, sou seu pardião Com minha capa lhe dou toda a proteção Porque sou das almas Essa é minha missão Com minha capa lhe dou toda a proteção Porque sou das almas Essa é minha missão Com meu tridente sustento a tua vida Por ti trabalho de noite ou de dia Não tenhas medo porque sou seu camarada E a quem lhe perguntar Sou trancar ruas das almas Não tenhas medo porque sou seu camarada E a quem lhe perguntar Sou trancar ruas das almas Seu trancar ruas ele é o eixo amigo Seu trancar ruas ele é o protetor Da sua capa e me dando os perigos Afastando os inimigos por onde quer que eu for Lá na cruz ele tem sua morada A trancar ruas eu demonstro a minha fé E a meia-noite quando o ciro toca com a sua gargalhada Eu recebo seu axé Trancar ruas o que ele é Eixo otara Trancar ruas o que ele é Trabalhador Ordenança de ogun Vence batalhas Com trancar ruas sempre sou um vencedor Trancar ruas o que ele é Eixo otara Trancar ruas o que ele é Trabalhador Ordenança de ogun Vence batalhas Com trancar ruas sempre sou um vencedor Na madrugada os tambores vão tocando Ah, eixo vamos ao cu Alaroyê Nesse momento ouço sua resposta É seu trancar ruas que veio pra me atender Trancar ruas o que ele é Eixo otara Trancar ruas o que ele é Trabalhador Ordenança de ogun Vence batalhas Com trancar ruas sempre sou um vencedor Trancar ruas o que ele é Eixo otara Trancar ruas o que ele é Trabalhador Ordenança de ogun Vence batalhas Com trancar ruas sempre sou um vencedor Cobalarô eixo Larô eixo Larô eixo Larô eixo De capicartola caminhar na madrugada Andalio da estrada Sempre combatendo mal Seu trancar ruas é amigo camarada Dando forte gargalhada Me livrar de todo mal Larô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Larô eixo Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Larô eixo Sete marapos coloquei na encruzilhada Sete velas e charutos também levei um padê A meia noite A meia noite chamei por seu trancar ruas Ouvi forte gargalhada Ele veio me valer Quero ouvir Quero ouvir Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Larô eixo Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Faço um pedido no meio da encruzilhada A trancar ruas das almas antes do galo cantar Se o galo canta é sinal que tá na hora A firma gira Meu orgã que trancar ruas vai embora Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Eu quero ouvir Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Fica pica sola caminhar na madrugada Andarilho da estrada sempre combatendo o mal Se o trancar ruas é amigo camarada Dando forte gargalhada E livrar do todo mal Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há É pra cantar Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Alarô eixo Sete marapos coloquei na encruzilhada Sete velas e charutos Também levei um patê A meia noite chamei por seu trancar ruas Ouvi forte gargalhada Ele veio me valer Quero ouvir Quero ouvir Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Alarô eixo Faço um pedido no meio da encruzilhada Trancar ruas das almas antes do galo cantar Se o galo cantar é sinal que tá na hora Fima gira meu Fim que trancar ruas das almas não há É Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Alarô eixo Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Alarô eixo Alarô eixo Amor jubá Melhor que trancar ruas das almas não há Vamos, seu Tranca Rua! Sua gargalhada, quem tem pé Em Tranca Rua é só pedir que ele dá É laruê, laruê, laruê É pospa, pospa, é pospa Ele é o darada da sua A gargalhada, quem tem pé Em Tranca Rua é só pedir que ele dá Deu-me a noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua A gargalhada, Tranca Rua aparecer É laruê, laruê, laruê É pospa, pospa, é pospa Ele é o darada da sua A gargalhada, quem tem pé Em Tranca Rua é só pedir que ele dá É laruê, laruê, laruê É pospa, pospa, é pospa Ele é o darada da sua A gargalhada, quem tem pé Em Tranca Rua é só pedir que ele dá É laruê, laruê, laruê É pospa, pospa, é pospa Ele é o darada da sua A gargalhada, quem tem pé Em Tranca Rua é só pedir que ele dá Deu-me a noite Deu-me a noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua A gargalhada, Tranca Rua apareceu É laruê, laruê, laruê É laruê, laruê É pospa, pospa, é pospa Ele é o darada da sua A gargalhada, quem tem pé E Tranca Rua é só pedir que ele dá É laruê, laruê, laruê É pospa, pospa, é pospa Quem é o dono do meu caminho É Tranca Rua E nunca me deixou sozinho Laruê, Chua, Mojubá Carada, seu Tranca Rua das Almas Laruê, laruê Vou pedir, ah, eu vou pedir Pra iluminar a minha rua Com a proteção de ovô É a proteção do meu mestre Tranca Rua, vou pedir Vou pedir, ah, eu vou pedir Pra iluminar a minha rua Com a proteção de ovô E a proteção do meu mestre Tranca Rua Se eu Tranca Rua das Almas A quem tenho devoção E me deu a sua força E a sua proteção Com sua capa ele cobre Na sua mão o punhal Vem fazer justiça e para combater o mal Com sua capa ele cobre Na sua mão o punhal Vem fazer justiça e para combater o mal Laruê, laruê, laruê Laruê, laruê Amor, Chua, meu irmão Se eu Tranca Rua das Almas Que ele nos deforça Pra que possamos caminhar Laruê, laruê, laruê Vou pedir, amor, Chua, meu irmão Eu vou pedir Se eu Tranca Rua das Almas Que ele nos deforça Pra que possamos caminhar Vou pedir, vou pedir Ah, eu vou pedir Pra iluminar a minha rua Com a proteção de ovô E a proteção do meu mestre Tranca Rua E a proteção do meu mestre Tranca Rua Tranca Rua das Almas A quem tem o devoção Que me deu a sua força E a sua proteção do seu cabelo e pobre Na sua mão no punhal Vem fazer justiça e para combater o mal Com a sua cabelo e pobre Na sua mão no punhal Vem fazer justiça e para combater o mal Laruê, laruê, laruê Amor, Chua, meu irmão Eu vou pedir Se eu Tranca Rua das Almas Que ele nos deforça Pra que possamos caminhar Ai, que lindo Laruê, laruê Amor Chua Eu vou pedir Se eu Tranca Rua das Almas Que ele nos deforça Pra que possamos caminhar Eu vou pedir Vou pedir Ah, eu vou pedir Vai iluminar A minha rua Com a proteção Tiobão E a proteção Do meu mestre Tranca Rua Vou pedir Vou pedir Ah, eu vou pedir Vai iluminar A minha rua Com a proteção Tiobão E a proteção Do meu mestre Tranca Rua Se eu Tranca Rua das Almas A quem tenho devoção Que me deu a sua força E a sua proteção Com sua cabeça e cobre Na sua mão O punhal Vem fazer justiça e para combater o mal Com sua cabeça e cobre Na sua mão O punhal Vem fazer justiça e para combater o mal Canta meu povo Vem fazer justiça e para combater o mal Alá-rué 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 Amor Juvá Eu vou pedir Seu Tranca Rua das Almas Que ele nos deforça Vá que possamos caminhar A laru e a laru, a laru e a laru, amor de seu Pai, eu vou pedir, se eu trancar o coração, que Ele nos dê força para que você nos fale. Exu é caminho, Exu é força, tenha a mão no coração, que através da prosperidade você alcançará o processo. Laranjo! 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 Eu disse que deu, deu um clarão na encruzilhada, eu dou um clarão, solteu uma gargalhada, não era o sol, nem era a lua, porque brilhava era o ré, e branca por quase. Não era o sol, nem era a lua, porque brilhava era o ré, e branca por quase. Eu disse que deu, deu um clarão na encruzilhada, eu dou um clarão, Surgiu uma gargalhada, eu disse que deu E o clarão na encruzilhada, entrou o clarão Surgiu uma gargalhada, não era o sol Nem era no ar, o que brilhava era o resto E tracabuas, não era o sol Nem era lua, o que brilhava era o resto E tracabuas, eu disse que deu E o clarão na encruzilhada, entrou o clarão Surgiu uma gargalhada, eu disse que deu E o clarão na encruzilhada, entrou o clarão Surgiu uma gargalhada, não era o sol Nem era lua, o que brilhava era o resto E tracabuas, não era o sol Nem era lua, o que brilhava era o resto E o clarão na encruzilhada, entrou o clarão na encruzilhada, não era o sol O sino da igrejinha faz belém, bem, não O sino da igrejinha faz belém, bem, não E à meia-noite o carro já cantou Seu canto a rua que é dono da xia Oi, corre, xira, que o bom andou Seu canto a rua que é dono da xia Oi, corre, xira, que o bom andou O sino da igrejinha faz belém, bem, não O sino da igrejinha faz belém, bem, não E à meia-noite o carro já cantou Seu canto a rua que é dono da xia Oi, corre, xira, que o bom andou Seu canto a rua que é dono da xia Oi, corre, xira, que o bom andou O sino da igrejinha faz belém, bem, não O sino da igrejinha faz belém, bem, não E à meia-noite o carro já cantou Seu canto a rua que é dono da xia Oi, corre, xira, que o bom andou Seu canto a rua que é dono da xia Oi, corre, xira, que o bom andou O sino da igrejinha faz belém, bem, não O sino da igrejinha faz belém, bem, não E à meia-noite o carro já cantou Seu canto a rua que é dono da xia Oi, corre, xira, que o bom andou Seu canto a rua que é dono da xia Oi, corre, xira, que o bom andou O sino da igrejinha faz belém, bem, não O sino da igrejinha faz belém, bem, não E à meia-noite o carro já cantou Seu canto a rua que é dono da xia Eu vi um homem na porteira santa Ele trabalhava vencendo de manda Eu vi um homem na porteira santa Ele trabalhava vencendo de manda Não entendi O homem-dia dava cacalhar e ainda era meu dia Não entendi O homem-dia dava cacalhar e ainda era meu dia Ele então veio em minha direção Ele me disse, moço, sou seu guardião Com minha capa lhe dou toda a proteção Porque sou das almas, essa é minha missão Com minha capa lhe dou toda a proteção Porque sou das almas, essa é minha missão Com meu tridente, sustento a tua vida Por ti trabalho, de noite ou de dia Não tenhas medo, porque sou seu camarada E a quem lhe perguntar, sou tranca a rua das almas Não tenhas medo, porque sou seu camarada E a quem lhe perguntar, sou tranca a rua das almas Eu vi um homem na porteira santa Ele trabalhava vencendo de manda Eu vi um homem na porteira santa Ele trabalhava vencendo de manda Não entendi O homem-dia dava cacalhar e ainda era meu dia Ele então veio em minha direção Ele me disse, moço, sou seu guardião Com minha capa lhe dou toda a proteção Porque sou das almas, essa é minha missão Com minha capa lhe dou toda a proteção Porque sou das almas, essa é minha missão Com meu tridente, sustento a tua vida Por ti trabalho, de noite ou de dia Não tenhas medo, porque sou seu camarada E a quem lhe perguntar, sou tranca a rua das almas Não tenhas medo, porque sou seu camarada E a quem lhe perguntar, sou tranca a rua das almas Seu tranca a rua, ele é o eixo amigo Seu tranca a rua, ele é meu protetor Da sua capa, ilimando os perigos Afastando os inimigos por onde quer que eu for Lá na cruz, ele tem sua morada A tranca a rua, eu demonstro a minha fé E a meia-noite, quando o ciro toca Com a sua gargalhada, eu recebo seu axé Tranca a rua, o que ele é? Eixo Otara Tranca a rua, o que ele é? Trabalhador Poder lança de Ogum Vem se batalha Com tranca a rua, eu sempre sou o vencedor Tranca a rua, o que ele é? Eixo Otara Tranca a rua, o que ele é? Trabalhador Poder lança de Ogum Vem se batalha Com tranca a rua, eu sempre sou o vencedor Na madrugada, os tambores vão tocando Ah, eixo Otara Ah, laroiê Nesse momento, eu vou ser sua resposta É seu tranca a rua, eu sempre sou o vencedor Tranca a rua, o que ele é? Eixo Otara Tranca a rua, o que ele é? Trabalhador Poder lança de Ogum Vem se batalha Com tranca a rua, eu sempre sou o vencedor Eixo Otara Tranca a rua, o que ele é? Trabalhador Poder lança de Ogum Vem se batalha Com tranca a rua, eu sempre sou o vencedor Declaro que na minha casa Trabalhador Alaroe Alaroe Me chamei por seu tranca a rua Ouvi forte gargalhada Ele veio me valer Quero ouvir, quero ouvir Alaroe Alaroe Amor Alaroe Melhor que tranca a rua, as almas não há Alaroe 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 Amor Alaroe Melhor que tranca a rua, as almas não há Faço um pedido no meio da encruzilhada A tranca a rua das almas antes do galo cantar Se o galo canta, é sinal que tá na hora Firma, gira, miocante, tranca a rua, mas vai embora Alar o eixo, amor, jubá Melhor que tranca a rua das almas não há, eu quero ouvir Alar o eixo, amor, jubá Melhor que tranca a rua das almas não há Fica, fica, tola, caminha na madrugada Andarilho da estrada, sempre combatendo o mal Se o tranca a rua, é amigo, camarada Dando forte, gargalhada, me livra do todo mal Alar o eixo, amor, jubá Melhor que tranca a rua das almas não há Alar o eixo, amor, jubá Melhor que tranca a rua das almas não há Sete marapos, coloquei na encruzilhada Sete velas e charutos, também levei um padeiro A meia-noite chamei por seu tranca a rua Ouve forte, gargalhada, ele veio me valer Quero ouvir, quero ouvir Alar o eixo, amor, jubá Melhor que tranca a rua das almas não há Alar o eixo, amor, jubá Melhor que tranca a rua das almas não há Faço um pedido no meio da encruzilhada Trancar a rua das almas antes do galo cantar Se o galo canta, é sinal que tá na hora A firma gira, meu, canque, tranca a rua Mas vai embora Alar o eixo, amor, jubá Melhor que tranca a rua das almas não há Alar o eixo, amor, jubá Melhor que tranca a rua das almas não há Alar o eixo, amor, jubá Melhor que tranca a rua das almas não há Alar o eixo, amor, jubá Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua A gargalhada tranca a rua apareceu Alar o eixo, amor, jubá É mojubá, mojubá, é mojubá Ele é o darado da sua A gargalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá É laro, é laro, é laro, é laro, é É mojubá, mojubá, é mojubá Ele é o darado da sua A gargalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá Alar o eixo, amor, jubá Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua A gargalhada tranca a rua apareceu É laro, é laro, é laro, é laro, é É mojubá, mojubá, é mojubá Ele é o darado da sua A gargalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá É laro, é laro, é laro, é É mojubá, mojubá, é mojubá Ele é o darado da sua A gargalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá É laro, é laro, é laro, é laro, é É mojubá, mojubá, é mojubá Ele é o darado da sua A gargalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua A gargalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá É laro, é laro, é laro, é É mojubá, mojubá, é mojubá Ele é o darado da sua A gargalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá É laro, é laro, é laro, é É laro, é É mojubá, mojubá, é mojubá Quem é o dono do meu caminho É tranca a rua E nunca me deixou sozinho É laro, é margalhada que tem pé É laro, é mojubá É laro, é margalhada que tem pé É laro, é margalhada que tem pé Vou pedir, vou pedir Vou pedir Ah, eu vou pedir Pra iluminar a minha rua Com a proteção E a proteção do meu mestre tranca-rua Seu tranca-rua das almas a quem tenho devoção E me deu a sua força e a sua proteção Com sua capa ele cobre, na sua mão o punhal Vem fazer justiça e para combater o mal Com sua capa ele cobre, na sua mão o punhal Vem fazer justiça e para combater o mal Alaroe, 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 alojo para Eu vou pedir seu tranca-rua das almas Que ele nos deporça para que possamos caminhar Alaroe, 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 alojo para Eu vou pedir seu tranca-rua das almas Que ele nos deporça para que possamos caminhar Vou pedir, vou pedir, vou pedir Vai iluminar a minha rua Com a proteção do meu mestre tranca-rua Vou pedir, vou pedir, vou pedir Vai iluminar a minha rua Com a proteção do meu mestre tranca-rua das almas a quem tenho devoção E me deu a sua força e a sua proteção Com sua capa ele cobre, na sua mão o punhal Vem fazer justiça e para combater o mal Com sua capa ele cobre, na sua mão o punhal Vem fazer justiça e para combater o mal Alaroe, 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 alojo para Eu vou pedir, seu tranca-rua das almas Que ele nos deporça para que possamos caminhar Ai que lindo! Alaroe, 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 alojo para Eu vou pedir, seu tranca-rua das almas Que ele nos deporça para que possamos caminhar Eu vou pedir, vou pedir, vou pedir Vai iluminar a minha rua Com a proteção do meu mestre tranca-rua Vou pedir, vou pedir Vai iluminar a minha rua Com a proteção do meu mestre tranca-rua Seu tranca-rua das almas a quem tenho devoção Que me deu a sua força e a sua proteção Com sua capa ele cobre, na sua mão o punhal Vem fazer justiça e para combater o mal Canta meu povo Alaroe, 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 alojo para Eu vou pedir, seu tranca-rua das almas Que ele nos deporça para que possamos caminhar Eu vou pedir, seu tranca-rua das almas Que ele nos deporça para que possamos caminhar Eu vou pedir, seu tranca-rua das almas Que ele nos deporça para que possamos caminhar E com muita venda, prosperidade Você alcançará o porcento LARANCHO! 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 Se tem problema resolver E encontrar dificuldade Depois das leis do universo Isso também faz caridade Ô Luá, ô Luá Ele é dono da rua Quem cometeu as suas falhas Peça perdão, atranca a rua Ei, ô Luá, ô Luá Ele é dono da rua Quem cometeu as suas falhas Ô Luá, peça perdão, atranca a rua Ô Luá, se tem problema resolver Ô Luá, e encontrar dificuldade Ô Luá, depois das leis do universo Ô Luá, o peixe também faz caridade Ô Luá, ô Luá Ô Luá, ele é dono da rua Ô Luá, quem cometeu as suas falhas Ô Luá, peça perdão, atranca a rua Ô Luá, ei ô Luá, ô Luá Ô Luá, ele é dono da rua Ô Luá, quem cometeu as suas falhas Ô Luá, peça perdão, atranca a rua Ô Luá Lá na encruza, na encruza Existe um homem valente Lá na encruza, na encruza Existe um homem valente Com sua capa e cartola E seu punha oito e sete A madrugada É madrugada, é madrugada Ele está do meu lado É madrugada, é madrugada Ele está do meu lado Por isso, por isso, eu te digo Tanta rua, você é meu advogado Por isso, eu te digo Tanta rua, você é meu advogado Lá na encruza, lá na encruza Na encruza, existe um homem valente Lá na encruza, na encruza Existe um homem valente Com sua capa e cartola E seu punha oito e sete A madrugada, é madrugada É madrugada, é madrugada Ele está do meu lado É madrugada, é madrugada Ele está do meu lado Por isso, eu te digo Tanta rua, você é meu advogado Por isso, eu te digo Tanta rua, você é meu advogado Por isso, eu te digo Tanta rua, você é meu advogado Por isso, eu te digo Seu troca rua, dá uma volta lá fora. Quem for bom, bota pra dentro e quem não for, deixa lá fora. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele que chega agora. Já deu meia-noite, tranca a rua que chega aqui.